Lá vem o sol, lá vem o sol, eu já sei, tá legal Minha linda, foi um inverno tão comprido Minha linda, faz eras que você partiu Lá vem o sol, lá vem o sol, eu já sei, tá legal Minha linda, o riso retornando às bocas Minha linda, tem sido raramente assim Lá vem o sol, lá vem o sol, eu já sei, tá legal Sol, 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 tá legal Sol, sol, sol Minha linda, o velho gelo de vento Minha linda, não nunca mais pode partir Porque lá vem o sol, lá vem o sol, eu já sei, tá legal Lá vem o sol, lá vem o sol, eu já sei, tá legal Minha linda, o sol, eu já sei, tá legal Minha linda, o sol, eu já sei, tá legal Minha linda, o sol,erapa Minha linda, o sol, eu já sei, tá legal